O otimismo no setor da construção civil no Espírito Santo se explica por melhorias no cenário econômico nacional A economia vive um contexto interessante já desde o ano passado com o início do pacote de reformas que já vem sendo falado há muito tempo, mas agora de fato ele está acontecendo Começou o ano passado com a reforma trabalhista e esse ano com várias pequenas reformas, inclusive a da Previdência E esse cenário promissor deve impulsionar o mercado de trabalho no setor em 2020 A expectativa é boa, evidentemente, nós estamos vindo há dois anos mais ou menos com em torno de 11 mil unidades em construção Nós temos uma expectativa de crescer pelo menos mais 2 mil unidades, chegar até 13 mil unidades E obviamente que também aumentar o número de vagas de emprego É claro que temos também aí, como eu disse, temos o pacote de obras do governo do estado que vai acrescentar bastante o número de empregos e também a área industrial com alguns projetos nas maiores empresas aqui do estado Essa empresa está construindo três empreendimentos no Espírito Santo, o que demonstra o otimismo no setor Este fica em Jardim Cambori, na capital A gente tem a Selic hoje a 4,5% e o mercado da construção civil é um mercado extremamente dependente e impulsionado por juros acessíveis Tendo em vista que os imóveis são sempre financiados através de crédito imobiliário Um segundo fator é a inflação controlada Isso também é muito importante porque isso aumenta o poder de compra da população E um terceiro fator é uma demanda reprimida Nos últimos quatro anos a gente estava mergulhado em uma crise O número de compras de imóvel foi muito menor Mas a formação de famílias, a necessidade da compra, ela continua existindo A questão é que essas pessoas postergaram essa decisão de compra E agora elas voltam ao seu plano normal de vida e vão optando por adquirir imóvel Na obra foram contratados 50 profissionais Muitos desses trabalhadores estavam desempregados, como a Dilson Ficar desempregado é como se faltasse o ar, faltasse aquilo que mais precisa Tem filho, família, tem que arcar com as despesas e aí fica meio pesado, fica difícil Ele agora está contente e otimista em poder trabalhar novamente Fazer por onde está evoluindo junto com a empresa para garantir o serviço, o emprego de novo O Eliseu também está feliz com a contratação Quase todo ano eu passava sem estar com a carteira assinada E quando surgiu aqui eu falei, puxa vida, vou passar o ano de carteira assinada Importante, né? Mesmo eu tendo uns bicos trabalhando, graças a Deus nunca faltou Mas a carteira assinada nada supera por causa da aposentadoria, né? E para conseguir uma colocação é preciso se preparar De olho nessas oportunidades os alunos aqui do Senai em Vila Velha já estão se qualificando para as oportunidades E eles já saem daqui preparados para o mercado de trabalho da construção civil A construção civil está sempre em uma constante evolução, os materiais e as técnicas construtivas E a gente está sempre acompanhando e passando isso para os nossos alunos Então eles estão aptos a trabalhar com as técnicas já existentes e com as futuras técnicas que o mercado está solicitando Os alunos estão otimistas Me preparar, eu não vou chegar totalmente perdido lá no ambiente, né? Onde eu não vou saber nem o que eu estou fazendo Então é uma preparação aqui, um bom começo Dentro do curso a gente não faz apenas a voltada para uma coisa Por exemplo, instalações hidráulicas, elétricas e eu descobri a minha paixão nos projetos Que eu gosto muito dessa parte do desenho A gente mexeu um pouco no AutoCAD, que é um programa que você desenha no computador O projeto que você quer e eu realmente gostei dessa parte e pretendo seguir futuramente